Quena, apesar que ainda esta a comer mas você sabe contar abecedares? Sim? Conta lá e eu vou ver A, V, C, D, E, S, L, 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 H Ah, não conseguiu A, V, C, D, E, S, G, H, I, J E é isso, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, N, X, Y, Z. I, A, pode começar bem, não falar. Pode começar bem. I, A, começa lá bem agora, não vou te ajudar. A, B, C, D, S, F, cheguei, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, S, T, U, E, A, B, C, D, E, F, cheguei, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aprender para saber contar mais, ouviu? Você ainda tem dificuldades, precisa saber mais, ok? Tchau.